Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo um tutorial da música Senhor dos Exércitos do Isaías Saad e Fernandinho. Bom, música simples, tonalidade lá menor ou dó maior, tanto faz, poucos acordes, link da cifra na descrição, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Além do link da cifra na descrição, você vai encontrar o link do meu curso VIP para se tornar meu aluno e também dos 50 louvores cifrados para você estar tocando na sua igreja. Vamos lá então? Bom, a introdução tem como base Lá menor, Dó, Ré menor e Fá maior. Repetindo, Lá menor, Dó, Ré menor e Fá maior. Ok? Tem um solo no início, né? Junto com a guitarra que é aqui, né? Fez esse solo, vou passar agora devagar, ó. Ok, então, ó. Mi, Lá, Sol, Lá, Dó, Ré, Ré, Dó, Ré, 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 Mi. Aí, quando você chegou no Mi, vai repetir de novo essa introdução aí já com a mão esquerda, né? Então, a mão esquerda, você viu lá que vai ser Lá menor, Dó, Ré menor e Fá, né? Vai fazer. Devagar, ó. Ok? Terminou a introdução, você cai no Lá menor, que aí já entra a letra, né? Mais numerosos que os inimigos são os anjos do Senhor, Ré menor. Lá menor, Lá menor de novo, mais afiada, é a espada do Senhor, Sol, dos exércitos, Ré menor. Lá menor de novo, Mil à direita, Mil à esquerda, Sol, derrotados, fugirão, Ré menor. Lá menor de novo, Lá menor de novo, em grande vitória, eu gritarei e as muralhas, Sol, ruirão, tá? Então ficou. Beleza? Beleza? Até aqui, tá? O que vai acontecer? A outra parte, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? Leão de Judá, é a mesma sequência da introdução. Então, o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, Leão de Judá, beleza? Então, ó, Lá menor, Dó, Ré menor, Fá maior, aí de novo. Ó, o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, Leão de Judá, o Senhor dos Senhores, se levantará quando a trombeta tocar. Fez isso, volta pra introdução, tá? Repete tudo de novo, né? Mais numerosos são os inimigos, mais numerosos que os inimigos são os anjos do Senhor, né? Mais afiada é a espada do Senhor dos Exércitos. Mas vai repetir tudo de novo, tá? Até a parte do Senhor dos Senhores. É, algo aqui pra passar pra vocês já de início, é que é segurando mesmo, tá? Ó, é isso aqui mesmo. Então, você vê que eu coloquei um pad, tá? Eu tô usando aqui o Royal 3D da Nord, né? Da livraria Classic Pianos, tá? O link tá aí na descrição, se você quiser conhecer, né? Então, eu tô usando esse piano, ó, com um pouquinho de reverb, tá? E um compreensor aqui pra vir mais cheio, tá vendo? E o pad, né? Por quê? Pra que é só o acorde segurando mesmo, tá? Então, ó... Aí fica bem legal, tá vendo? Beleza? A outra parte lá, o Senhor dos Senhores... Então, você vai ver que vai dar super certo só segurando, tá? Deixa eu ver considerações. Vai vir depois disso aqui, tá? Uma parte que você vai segurar o Lá menor, tá? Quatro vezes. Vamos dar uma olhada? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí aqui vai vir um riff, tá? Vou fazer com uma mão primeira aqui pra você ver como é que é, ó. Então, como que é aqui? A base desse riff é isso aqui. É Lá menor, Dó com Sol, tá? Aí agora vem aqui, ó. Fá sustenido diminuto e depois Fá, tá? Então, seria como se eu fizesse... Vamos fazer um baixo aqui pra você ter uma ideia, ó. Até toquei junto aqui, não era pra tocar, só pra segurar, ó. Vamos pegar, então? Ó, vamos fazer aqui a mão direita primeiro devagarzinho, ó. Lá, Dó, Sol, Dó, Fá sustenido, Dó. Aí, ao invés de cair no Fá, você vai fazer aqui, ó. Então, é Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Aí, volta. Lá, 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 Dó. Sol, 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 Dó. Fá sustenido, Dó. Ré, Dó, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Beleza? Aí, você pode treinar com as duas mãos. Ok? Outra forma de fazer é o quê? Você fazer igual eu fiz, segurar, tá? Ok? Aí, você vai fazer o riff, tá? Se eu não me engano, são quatro vezes, né? Quatro, não. Duas vezes. Depois que você fez o riff, ele vai entrar cantando. Glória, honra, digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas. O quê que acontece? Nessa parte, tá? O pessoal, eles fazem um riff, né? Glória, honra, digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas. Glória. Então, eles fazem uma quantidade assim, tá? Com o riff, que se eu não me engano, são quatro vezes, tá? Depois, eles vão fazer só os acordes, tá? Então, você pode fazer só com o acorde, né? Glória, honra, digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas. Ou você pode fazer o riff e depois os acordes. Glória, honra, digno é o Cordeiro poderoso nas batalhas. Aí, depois que você fez as quatro, você vem. Glória, honra, digno é o Cordeiro poderoso. Aí, acaba no poderoso a última vez, tá? E volta para o senhor dos exércitos. Dos senhores, né? Senhor dos senhores, tá? O rei dos reis, leão de Judá. Aí, vai repetir duas vezes e termina na introdução, tá? Mas, lembre-se, tá? Que essa parte do meio aqui, ela é meio chatinha. Na verdade, é um riff de guitarra, né? Mas, dá para fazer no teclado tranquilamente, tá bom? Eu acho que é isso, tá? Cantou de novo. Finaliza na introdução. É, só isso aí. É tranquilo de tocar a música, tá bom, gente? Bom, um abraço para vocês, tá? Deus abençoe vocês. E eu vejo vocês, então, no próximo tutorial. Tchau!